Foi muito bom pra mim, aprendi muita coisa, porque tive que me virar sozinha aqui, não tenho meus pais, não tenho nem família, cheguei sozinha, meu inglês era básico. E, enfim, tô aqui em Porto Estudano há quase três semanas. Você tem que vir, ter experiências novas, aprender novas coisas e fazer novas amizades que você faz e aprender outras culturas, isso é muito legal. Acho que a melhor parte é você conhecer, fazer amizade e até treinar a ser inglês com outras pessoas. Perf tem muito evento cultural aqui, eu sou muito ligado nisso. Oficial de cinema, tem um centro cultural aqui de Perf, que é o Celbeto, que é de graça. Então tem várias atividades lá que você pode participar sem ter custo em algum. Eu gosto muito de Perf, acho que é muito diferente da cidade onde eu moro. São Paulo é muito, com muita gente, muito trânsito, Perf é muito tranquilo. Tudo é limpo. E o pessoal é muito educado aqui. Sempre gostei, nesse clima de praia, você sair de chinelo, de shorts, de casa, à vontade. Ah, pra tomar sol e ver amigos, fazer barbecue, fazer churrasco na praia, que também é muito legal que tem em todas as praias, tem churrasqueira. Bem empolgado com isso, porque tem muita oportunidade, que se você quer aqui na cidade, você tem. E o estudante tem as horas pra trabalhar, que ajuda, por isso que eu tô aqui. Eu não consigo trabalhar, pagar, me manter aqui, não preciso depender dos meus pais. Eu não conseguia nem entender o que falava no trem. A mulher falando no trem. E agora, consigo conversar, converso com o pessoal no ônibus. Fiz amizade com o pessoal, com o idoso no ônibus já. E dá pra conversar, assim, eu percebo que em quase três meses eu melhorei muito. Bom, sobre a Kaplan, a minha impressão, assim, foi a melhor possível. A estrutura da escola é muito boa. O cuidado que os professores e a diretoria da escola tem com o aluno, a preocupação que ela tem com o aluno, não só no sentido educacional, mas eu acho que no sentido até psicológico. De quando você vem pra outro país, você ainda tá muito novo, você se sente um pouco perdido, sendo um pouco sem ter uma referência de alguém. Eles se abraçam essa parte também, essa parte mais humana, eu só achei legal. Tô fazendo um curso legal, tô gostando do curso, tô aprendendo bastante. E eu convido com pessoas que eu nunca imaginei que eu sei. Diferentes países, até quando eu cheguei e fiz amizade com uma brasileira que veio no avião comigo, ela tinha uma namorada australiana, alguém saiu com a galera da Austrália. Eu tenho um ciclo de amigos, tenho bastante colombianos e pessoal da Suíça. Falei com umas ideias, nacionalidades diferentes aqui. Eu acho que é muito válido, porque quem puder tem que vir, porque é uma lição de vida, a gente aprende muita coisa. E a Primo Mundial é Coral. E a Primo Mundial é Coral.